O momento é sonoro, agora são 4 horas e 39 minutos, agradeço a sua audiência, a sua participação aqui com o Mundo Sonoro e o nosso WhatsApp continua bombando, muitos recados chegando por aqui, 991083315, participe você também, peça a sua música. O próximo quadro se chama Hora é Sua pra atender o seu pedido musical, é daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde. Bom, tô ao vivo pelo Facebook, você que tá acompanhando aí pela fanpage 98FM Apicarana, ótima tarde, obrigado pela sua participação, tá a nossa arte aí do tributo ao Tim Maia, mandar uns alôs aqui, um abraço do Rafael, sempre ligado, quero participar do sorteio, toca, não sei por que você se foi, ah sim, do Tim Maia, que claro, com certeza tá dentro do nosso especial, muito obrigado Rafael, abraço, obrigado pela participação aí de sempre. Quem mandou aqui também, o Paulo da Caixa de São Pedro, valeu, obrigado Paulo pela participação, viu? Veio um áudio aqui, mas não tem som, tá? Chegou um áudio seu, mas não tem nada no áudio, tá? Mudo. A Rosilaine tá ligada também, querendo participar do sorteio da suíte, obrigado Rosilaine pela sua participação. 991083315, DDD43, pra você que é de outra região, participa, o Mundo Sonoro segue ao vivo até 6 horas da tarde. Agora, vou comentar algumas curiosidades aqui do Tim Maia, bom, bastante criticado e boicotado em vida por sua personalidade forte, pelo seu bom humor e talento sem igual, o Soulman brasileiro deixou um legado que ao longo dos últimos anos vem sendo aplaudido por uma nova geração. Hoje mesmo nós vimos aqui os meninos da banda Doze Errantes, que tem Tim Maia forte aí no seu repertório. Talvez porque no mundo de imagem, a honestidade nas letras, voz e aparência, a simplicidade de timbres e harmonias características de Tim Maia, realmente chamem a atenção em algum momento. O Tim Maia, ele tentou carreira política, sabia? Ele se filiou ao PSB em outubro de 1998, onde ele seria candidato a senador pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais de 1998, porém, ele acabou falecendo antes, então não pôde se candidatar. Muito provavelmente ele ganharia, né, pela sua popularidade ali no momento. E nós poderíamos ter tido um senador, então, como um Tim Maia. Bom, Tim Maia chamava muito a atenção também por não aparecer ou atrasar o início dos seus shows e reclamava com frequência da qualidade do áudio, né, aumenta, mais retorno, mais grave, mais agudo. Ele tinha uma paranoia até, vamos dizer, né, ele era muito ligado nessa questão e nunca tava bom, né, era difícil quando tava 100%. No ano seguinte da morte do Tim Maia, em 1999, ele foi homenageado por vários artistas da MPB num show tributo que se transformou em disco especial de TV e vídeo. Em outubro de 2014, foi lançado o filme biográfico Tim Maia, baseado no livro de Nelson Mota. E em 19 de junho de 2015, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem na Tijuca, bairro onde o Tim Maia nasceu e cresceu. A estátua é feita de bronze e mede 180 centímetros. A altura exata do Tim Maia, 1,80m. Muito legal, né, nós temos muitas coisas pra falar sobre o Tim Maia, né, mas aqui a gente faz um resumo pra falar sobre a sua vida e algumas curiosidades. E tem muita música do nosso eterno, maravilhoso, soulman brasileiro. Agora tem Primavera, esse é o seu Mundo Sonoro, programa diferente pra pessoas diferentes. E sua mente de amor. 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 E sua mente de amor.